Número de inscritos no Enem diminui. As crianças envolvendo ônibus na tarde. Flamengo vence no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Se você tiver uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta, manda um e-mail para contacto.arobatvuerj.com.br E ela, uma religiosa que já abraçou mais de 30 milhões de pessoas, vem ao Brasil. É, a religiosa Ama, como é conhecida, vem ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira, dia 3. Exatamente, ela nega o fato de seus abraços serem curativos. E também nega que eles tenham qualquer ligação com o famoso free hugs que está se espalhando na internet. Pois, e uma fila interminável de pessoas irá estar no aeroporto internacional na terça-feira para o abraço. Entre elas, a atriz Maete Proense e a escritora Fernanda Young dizem que vão participar. Pois é. E, além do mais, da última vez que ela realizou essa campanha na Itália, ela demorou 30 horas para abraçar uma fila de 8 mil pessoas. Vamos às outras notícias. O governo do estado vai enviar um ofício às empresas de transporte urbano, pressionando para que a lei da gratuidade dos estudantes seja realmente aplicada. Os estudantes que ameaçaram fazer um protesto na frente do Palácio da Guanabara estariam sendo prejudicados pelos critérios de cadastramento das empresas e pelo atraso na confecção do RioCard. Ainda há suspeita de que a verba que cobre as despesas das empresas com a gratuidade seja maior do que o benefício oferecido por elas. As assessorias da Supervia e do Metrô Rio só irão se manifestar quando forem oficiadas. A CPI do Apagão Aéreo aprovou hoje um requerimento que exige a divulgação do conteúdo das caixas pretas do Airbus da TAM que coliriam com o prédio da empresa em Congonhas na semana passada. A comissão quer ter acesso à caixa preta que contém a parte técnica do voo e também que contém o áudio e as transmissões de voz dentro do avião. Caso a aeronáutica crie empecilhos, o deputado do PMDB Eduardo Cunha ameaça fazer um documento de busca e apreensão. Em outro requerimento, a CPI estabelece o prazo de 48 horas para o fornecimento dos dados. O número de inscritos para o Enem de 2007 caiu cerca de 5% em relação ao exame do último ano. O esperado é que esse número superasse o ano passado e atingisse um patamar de 4 milhões de inscritos. O presidente do Inep, Reinaldo Fernandes, justifica esse decréscimo com o fato de que a demanda de alunos que já haviam concluído o ensino médio e pensavam em retomar os estudos vem diminuindo desde que o exame foi criado. A assessoria do ministro afirma também que muitos candidatos fizeram a inscrição e não pagaram o boleto, cancelando o registro. Na madrugada de hoje, uma careta carregada de cerâmica coliria com um ônibus pretado por homeiros no interior de Minas. O coletivo voltava de Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé. No total, 12 pessoas moriram, entre elas, dois motoristas. Outras 25 pessoas foram encaminhadas ao hospital local. A carga de cerâmica continua espalhada na pista, nas proximidades do acidente. Dois times cariocas entraram em campo ontem. O Flamengo, em jejum desde a terceira rodada, conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro sobre o América de Natal por 3 a 1. Ronaldo Agerim, Jair, Toyobino fizeram os gols do rubro-negro. O Vasco foi a palha extra-Itália e parecia que venceria mais uma partida por goleada, quando fez dois gols em menos de 25 minutos. Entretanto, o Palmeiras conseguiu virar o jogo e, nos acréscimos do segundo tempo, venceu por 3 a 2. Vasco segue na sétima posição e o Flamengo em 18º, ainda na zona de rebaixamento. Com pouco mais de dois meses para o início da semana de graduação da UERJ, o repórter Elmer Dias traz os detalhes do evento e para a inscrição de projetos. A sétima semana de graduação, que vai acontecer aqui na UERJ, do dia 1º até o dia 5 de outubro, já está se aproximando, e com ela também o período de inscrições, que vai até o dia 27 de julho, onde as pessoas podem inscrever seus projetos. O objetivo deste evento é divulgar as experiências dos alunos de graduação da UERJ em diferentes setores acadêmicos e administrativos da Universidade. Nesta edição, os trabalhos vão ser apresentados ao público sobre a forma de posters e também de oficinas, para facilitar a visualização e a interação com o público. Para cadastrar os projetos, basta acessar o site da UERJ e entrar nas páginas da Subreitoria de Graduação ou então da Subreitoria de Extensão e Cultura e preencher o formulário. Elmer Dias para o telejornal UERJ Online. E para falar como vai ficar o tempo e como está o tempo no Rio de Janeiro, temos aqui a Daniela Vargas. Então, Paulo, nesta quinta-feira, uma presidência chegou no estado, fazendo as temperaturas caírem bastante. As chuvas ficaram só pela tarde da manhã e a tarde era uma treva, mas a manhã o tempo fica novamente bastante nebuloso, com possibilidade de chuviscos durante todo o dia. As chuvas, porém, vêm mais fortes à tarde e à noite. A máxima será de 23 graus e a mínima de 12. Muito obrigado, Daniela. Vamos agora falar da lavada que teve agora há pouco aqui no Maracanã, não é, Elia? Pois é, foi uma festança no Maracanã, 5 a 0 pelos Estados Unidos. É verdade, o Brasil ganhou de 5 a 0 na final com os Estados Unidos, está certa. A seleção americana tinha o time B, mas foi 5 a 0 e festa de Marta e da torcida brasileira. Foram 33 gols. 33 gols marcados nessa competição. Pois é, o Brasil vai para a 35ª medalha de ouro. Medalha de ouro e se iguala a Cuba, mas como tem mais pratos e tem mais bronzes, segue na frente de Cuba em segundo lugar. Falar nisso, vamos ao nosso quadro de medalhas. Os Estados Unidos seguem em primeiro com 76 ouros, 68 pratas e 35 bronzes. 179 medalhas no total. O Brasil está em segundo com 35 ouros, 29 pratas, 44 bronzes e 108 medalhas no total. Cuba segue em terceiro com 35 ouros, 20 pratas, 29 bronzes e 84 medalhas no total. O Canadá está em quarto com 23 ouros, 31 pratas e 31 bronzes. Esta foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. A gente te aguarda em uma próxima conexão. E não se esqueça de acessar o nosso blog, que é www.blogdatvuerj.blogspot.com. Até lá!